Esse é um capso e nós vamos falar agora da morte de um rapaz lá nos Estados Unidos, Craig Robertson, que teria ameaçado Joe Biden e com isso o FBI teria ido prender o cara e acabou matando o cara lá nos Estados Unidos. Vocês repararam uma coisa? Quanta coincidência entre Brasil e Estados Unidos. Exatamente aqui, no mesmo momento mais ou menos, o Lula estava indo lá para o Pará e também ameaçaram prender, prenderam um fazendeiro, não sei o que lá. Porque o cara tinha ido na rede social fazer bravata contra o Lula. Vamos entender o que aconteceu lá nos Estados Unidos aqui. Essa notícia foi sugerida por Não Estou Aqui pelos vídeos da Ucrânia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, o que aconteceu lá nos Estados Unidos? De novo, a coincidência, muito parecida com o que aconteceu com o Biden, mas vocês sabem que lá nos Estados Unidos as coisas são mais um nível um pouco maior. Primeiro que o cara que disse isso é um cara que tem armamento, tinha muitas armas e coisa e tal e ele tinha avisado já que não iria se entregar, que só tiravam ele de lá morto. E, de fato, o FBI foi lá e acabou matando o cara. A grande questão que fica é, o cara fez uma bravata na internet dizendo que ia matar o Joe Biden. Será que ia mesmo? Ou será que era só bravata de internet? Porque o ponto aqui é esse, né? Foi a mesma coisa que aconteceu lá no Pará com o Lula. O cara, um fazendeiro brasileiro, falou que ia matar o Lula porque estava num bar, pegando bebida e coisa e tal. Se o cara tem um plano mesmo para assassinar o presidente da república, ele não vai sair falando no bar ou, no caso americano, ficar falando na rede social que vai fazer isso ou que vai fazer aquilo. Não tem lógica isso, né? Olha como é que foram... Os Estados Unidos já teve várias tentativas de assassinato de presidentes americanos e alguns sucessos. Algumas pessoas que, de fato, mataram presidentes americanos lá nos Estados Unidos ao longo da história. Então eles têm um histórico de que tem que ficar preocupado com isso porque essas coisas podem, de fato, acontecer. Mas a verdade é que todas as vezes que houve um planejamento desse, foi um planejamento muito grande. O cara foi oculto, o cara fez as coisas tudo com segredo e coisa e tal. Nesse caso aqui, se tinha um cara que eles achavam mesmo que iria fazer um atentado contra o Joe Biden, não bastava botar um carro da polícia ali para vigiar a casa do cara, ver se o cara saía de casa, no final das contas? Porque se o Joe Biden fosse lá e fizesse a coisa e fosse embora e o cara ficasse na casa dele, não tinha o que fazer, não tinha como matar ninguém, no final das contas, né? Esse é o problema que eu tô vendo aqui. O que que tá acontecendo nessa história? O pessoal tá com essa sede de querer censurar a internet, de querer dizer que alguém que fale uma besteira, que ameace alguém pela internet, tá automaticamente, realmente, fazendo uma ameaça real, né? Porque a maior parte das vezes, a imensa maioria das vezes, as pessoas estão fazendo bravatas. O que não é aconselhável, eu não estou dizendo que você deve fazer isso, ao contrário, não faça isso, mas a verdade tem que ser reconhecida. A maior parte das vezes são bravatas, o cara não ia matar o Joe Biden. Por quê? Porque o Joe Biden andou com um monte de segurança, um monte de coisa, e mesmo que ele tivesse armas e coisa e tal, ia ser muito complicado pra ele chegar perto e conseguir fazer esse tipo de coisa, ainda mais anunciando na rede social. A gente sabe, hoje em dia, as redes sociais abertas, todo mundo tem, todos esses órgãos de segurança vigiam essa coisa toda, né? Então, aqui ó, agentes especiais do FBI mataram um homem lá em Utah, na quarta-feira, dia 9, quando tentavam prendê-lo por fazer ameaças contra o presidente, né? O Craig Robertson, que é o homem, estava já enfrentando três acusações federais, incluindo ameaça contra o presidente, bem como influência, impedimento e retaliação contra policiais federais por meio de ameaças, né? Os investigadores observaram que Robertson parece possuir um rifle de precisão e várias outras armas de fogo. Ouvi dizer que... Aí ele botou na rede social dele aqui, ó. Ouvi dizer que o Biden está vindo a Utah, cavando meu antigo traje gilet e limpando a poeira do rifle sniper M24. Bem-vindo, bufão-chefe. Isso aqui é uma ameaça. Isso é uma bravata. A chance dele fazer esse tipo de coisa é mínima, no final das contas. E precisava matar o cara pra isso? Não, não precisava. Mas é aquele negócio, né? Tanto o Lula quanto o Biden estão sendo tão atacados, estão se sentindo tão atacados pela rede social que começaram a fazer esse negócio de achar que não, estão me ameaçando, né? Vocês viram? Eu fiz um vídeo aqui explicando que a polícia disse que o Lula teve 30 tentativas de atentado contra o Lula. Aí eu falei, caramba, 30 tentativas de atentado? Eles estavam contando uma ameaça feita pela internet. Ah, porra, ameaça feita pela internet tem um monte de mané que faz aí, que bebe e fala besteira na internet. Não deveria fazer, não. Estou dizendo que pode fazer, não. Não deveria fazer. Mas o fato é que é uma bravata, não é uma ameaça de fato. O cara não vai ter capacidade de fazer isso, né? E lá nos Estados Unidos é o que eu falo pra vocês. O pessoal às vezes tem a ideia de que o Estado mais eficiente é sempre melhor e coisa e tal. Eu não. Eu prefiro o Estado bagunçado aqui do Brasil com as polícias que você dá dinheiro e a coisa passa e tudo bagunçado e nada funciona direito. Muito melhor do que o Estado que as coisas funcionam. Lá acaba sendo muito mais repressivo no final das contas, né? Quando vira uma ditadura, vira uma ditadura muito mais cruel do que um Estado avacalhado como o nosso aqui, né? Então, é isso daí. Infelizmente, aconteceu isso. O Robertson foi morto às 6h15 da quarta-feira, dia 9 de agosto, na cidade de Provo, no Utah, por conta de uma postagem na rede social por dizer que ia matar o Joe Biden. Ia matar o Joe Biden? Não, não ia. Mas botou a postagem na rede social. É isso que esse pessoal está apavorado. A rede social tira o poder desse povo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí